Muito bem, gente, nós estamos aí começando uma nova série de cinco minutos falando sobre esse assunto maravilhoso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a obra da Cruz do Calvário. Essa é a razão de nós estarmos aqui, essa é a razão de nós podermos viver com esperança, né? Porque uma obra foi feita na Cruz do Calvário. Sabe, eu me lembro do apóstolo Paulo, ele dizendo em Romanos capítulo 1, verso 16, de que ele não se envergonhava do evangelho, porque é o poder de Deus para aqueles que creem, para a salvação, né? Para a transformação, está falando sobre isso, o evangelho que transforma, que muda, né? Que faz com que a pessoa seja completamente diferente, e ela seja, a natureza de Deus agora faça parte da vida dessa pessoa. Ele está falando dos evangelhos, evangelhos, gente, nada mais são do que... Paulo não estava falando em relação ao livro de Marcos, de Lucas, João, Mateus, ele estava falando sobre a obra da Cruz Libertadora. Quando Jesus se levanta lá em Lucas capítulo 4, no verso 17, lê o livro do profeta Isaías, entrega na mão dele, ele lê o capítulo 61 falando dele mesmo. Eu vim proclamar libertação aos cativos. A prisão do ser humano era uma prisão, como a gente vai ver nessa série, era uma prisão de uma natureza decaída, de uma natureza pecadora, afastada de Deus e atrelada ao diabo. Era por isso que ele tinha, ele detinha, né? Ele tinha esse poder sobre o ser humano, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a obra da Cruz nesse conteúdo, essa revelação da obra da Cruz, do qual o apóstolo Paulo, ele abre bem esse ângulo aí, pra que a gente possa entender algumas coisas, né? Por exemplo, lá em 1 Coríntios, ele dá uma declaração muito maravilhosa no capítulo 1, e ele fala lá no verso 18 assim, certamente a palavra da Cruz, ela é loucura para os que se perdem, perfeitamente, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, a palavra da Cruz revelada é o poder de Deus, né? Você entregou tua vida pra Jesus, você creu nessa obra que foi feita na Cruz do Calvário. E em si, não é só uma questão de Jesus ter morrido fisicamente, né? Nós sabemos que a razão de tudo isso é ele ressuscitar dentre os mortos, né? E como tá escrito em Efésios, nós ressuscitamos com ele. Então, agora nós temos vida, nós temos a vida dele. Então, prepara aí, aperta o teu cinto, não deixa de participar dessa série, pra você ter um entendimento bem simples, mas importante demais, porque o inferno, sabe, gente, eu quero te dizer isso particularmente, é o seguinte, o diabo, ele te confronta na tua identidade, ele confronta você no teu dia a dia, então você tem que saber de onde você veio, pra onde eu vou, qual é a minha verdadeira esperança, quem eu sou, e tudo isso, em termos de identidade, isso aí foi proporcionado pela obra da Cruz do Calvário. Ela te deu uma verdadeira identidade, porque você creu nessa obra. Entende, gente? Então, é importante nos dias de hoje, nos dias de tantas ameaças, nos dias de tanta intimidação, nós estarmos muito bem firmados no fundamento da obra da Cruz. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, é demais. Então, tudo no Velho Testamento estava apontando para, num dia, Jesus passar por esse sacrifício, fazer essa obra, da qual ele mesmo, uma vez que ele termina tudo isso, na própria Cruz, antes de ele entregar o seu Espírito, ele declara essas palavras, Pai, está consumado, está consumado a grande obra do amor de Deus resgatador em relação à minha vida e à sua vida. Então, olhar para a Cruz, gente, não é olhar apenas esse sofrimento, volto a repetir, humano, né? Um sofrimento de Jesus, porque ele sofreu. Mas é olhar além, é olhar aquilo que a gente não viu, mas nós sabemos que existe e é verdadeiro porque está escrito. A condição espiritual da humanidade, né? A natureza da humanidade estava perdida. E Jesus veio resgatar isso de mim e de você. Através da obra da Cruz do Calvário, me dá uma nova natureza. É por isso que nós somos, de fato, filhos do Deus Altíssimo. Nós somos novas criaturas, pertencemos a Ele. Então, essa identidade, ela precisa estar em alta no teu coração. Então, eu tenho certeza que você vai amar essa série de maneira bem simples. Eu quero conversar. E sempre nesse aspecto que é muito importante você receber revelação. É a revelação do Espírito Santo no teu coração a respeito de uma obra mais do que completa e perfeita, realizada há mais de dois mil anos atrás, ok? Dá um like aí nesse programa, por favor. Se inscreve no nosso canal, caso você não tenha se inscrito. E, por favor, deixe um comentário de onde você é, de que localidade. É muito importante a gente saber. Falou, a gente se vê no próximo vídeo.